Mais de 300 carros no estoque, essa é a Afancar Loja em Curitiba e na Praia Brava atendendo esta região Balneário Camboriú, Itajaí. Olha só, essa semana destacando a melhor relação de custo pelo benefício, Volkswagen, que já é garantia de boa revenda, Volkswagen Tiguan. Ela é 2.0 TSI 2014, ela é um carro turbinado, 200 cavalos, carro lindo, Interasso 2014 e o preço antigo 93 mil, preço novo 87 e 900. Nós temos o site afancar.com.br, venha fazer uma visita aqui na Oswaldo Reis 2630, telefone em Curitiba 4133020090 e na Praia Brava 33482000, essa é a Afancar.